Yuri e Ian! Fala galera! Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai gravar PUBG! Vamos fazer uma partida rápida com o Ian, né? Não, 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 não! Bota logo dupla! É dupla! Não deu tempo! Vai lá, né? Essa aí a gente ganha! É, né? Sei, sei, sei! Nossa, não mira mais com os avançados! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Vai lá, eu vi gente pulando, viu? Aham! Vai cair lá no meio, no centro da guerra, né? Você acha que eu sou quem, hein? Não! Cair na casa! Muito bote de lute! É, essa daí é muito bote de lute! Caiu na terraça! Caiu na terraça! Vamos lascar, querendo descer! Tô mediatura, né? Não, Ian! Essa casa não tem nada, não tem nada! É uma casa de mentira! Não acredito! Não acredito, mano! Não acredito! Tem que ser rápido! Olha aí! Levar um bocado de dano! Só um bocado, né? Um bocado de dano! Um bocado! Não! 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 Eu levei bastante dano pulando lá! Opa! Epa! Tem gente! Tem gente! Tem gente! Vou matar o que tem! E tá aqui na minha casa! Tá aqui na minha casa! Eu acho! Escopeta! 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 Ah não! Eu achei uma arma melhor ainda! Agora eu não preciso mais me preocupar porque não sei onde é que tá esse cara aqui! Esse cara que tava tentando me matar! Ele não é um embute! Eu sei! E por isso que eu tô com um pouco de medo! Tá encrencado aí! Não tem nada! Eu achei um sniper! Aê! É uma da minha preferida! Bora! Vai pra essa casa aqui! Tô me curando, mano! Curando por quê? Tô indo, tô indo, tô indo! Tu caiu! Tu caiu de um lugar! Ah! Ai mesmo! Tem um cara aqui comigo! Só tô avisando! Tá achando que eu sou o quê? Ei! Tem gente aí! Cuidado! Nem percebi, né Yuri? Nem percebi! Parece que eu mato! Esse cara vai ser meu, viu? Eu quero matar ele, pelo menos! Ai eu vi, eu vi, eu vi o cara! Eu vi um cara! Aonde? Não acalteei! Onde? Lá naquela terraça ali! Tu tá ficando doida! Não! Já acalteei ele, mano! Ei! Eu quero, quero, quero uma arma! Metralhadora aí! Ah! Ficar com a Thompson mesmo, né? Tu pegou uma mira a 6 minha, né Yuri? Né Yuri? Pegou a mira a 6 minha! Porque eu que matei o cara! O cara pega a minha mira a 6! Ô louco! É de shot, meu filho! É de shot! É de shot! É de shot! Não! É de shot! Eu tô confiante que a gente vai ganhar essa! Tô confiante! Já peguei a mira a 6, né? A latinha do osso aqui! Um ladrãozinho roubou ela, né? Você povo não sabe fazer guerra sem barulho não, né? Né? Bate na porta! Bate na porta! Bate na porta aonde ir fazer guerra! Bate na porta! Né? Eu não sou de tira pra mim! deixa pra mim calma não deixou pra mim só que eu mato mais aí tu quer bora pra lá bora 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 tu descendo a escada não acredito não acredito cadê o cara mano a área a área bora pra área bora pra área bora 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 então vamos nessa casa já não tirei eu lembro ela essa casa é minha amiga tá bom então eu tô aqui nesse galpão aqui ó tem um cara aqui tem um cara aqui eu vi eu vi a armadilha de fora eu é que outro tem outro vai eu me salvo me salvo vem cá vem cá vem cá vem cá vem aqui atrás vem aqui atrás rápido 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 tô entrando tu tá aparecendo tá me salva isso 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 agora a gente tem que correr pra lá correr 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 me ajuda viu Júri uhum me mata os cara que eu tô curando só se cura viu agora corre bora 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 cor bora 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 broom Já tô dentro Também Ô louca, a gente ficou lá Vem cá, Ian Tá bom Olha, eles tão mirando nem na tua cabeça Não, vem com essa conversa não Cadê os caras? Os caras lá, os caras Cadê, cadê? A gente já tá em segundo lugar Ó, tá ali, tá ali, um, tá ali Calma, calma De nada De nada, mano Eu dei o primeiro tiro nele Tu só completou Se ele tá atirando ali É porque tem gente aqui nessa casa Verdade, verdade Aquela colher de ice cream Só falta um Ó, tá escutando, fica aqui Fica aqui, vem com Tô escutando, mano Tô escutando, tô escutando Cuidado, cuidado Fica aí Violência Vamos esperar o cara vir Não vamos nem deixar ele Vamos esperar ele vir até aqui Passar por aqui Eu vou me deitar só pra não fazer tanto barulho A gente tá na área, a gente tá na área Ganhamos 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 Então foi isso, galera Se você gostou desse vídeo Escreve nos comentários Se você quer mais episódios como esse Então se inscreve no nosso canal Dá um like Tchau 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 Então galera Acabou o vídeo, né? Mas não fique triste Tem mais vídeos aqui E se inscreve no nosso canal Ali Tchau 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 Tchau